MÚSICA 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 Ares, kya bolte ho? Najar me koi tumko sich lhega Najar me koi tumko sich lhega Sich lhega Jal na hamaare sange sange Hoato koi na khi ch lhega Oh my God Jal na hamaare sange sange Hoato koi na khi ch lhega Eh gaurah, sune na Kya hua ji? Música Dulhan ho abhi Nain nao veli Lagti hai bhiro vahan Jai se ho li Lagti hai bhiro vahan Jai se ho li Dami baba jana Sesta na same jho Duri duri chaleti hai Thak to ki rely Duri duri chaleti hai Vahak to ki rely Acha, hai tse hai kya? Oh my God Oh my God Jal na hamaare sange sange Hoato koi na khi ch lhega Jal na hamaare sange sange Hoato koi na khi ch lhega Tha chalye na mire saath